Gente, hoje eu estou para fazer o quarto vídeo da série Ideanalisa, então nós vamos começar aqui com o DigiHUD, eu creio que devam estar percebendo que existe algum aplicativo aqui diferente ou a ausência de outros aplicativos, para facilitarmos eu resolvi deixar a pasta um pouco mais clean e coloquei apenas os aplicativos da análise, os outros aplicativos estão em outras pastas diferentes e também existe a substituição aqui de um aplicativo que é o GPS Start pelo DigiHUD, ele apresentou algumas instabilidades, ele travou muito e reiniciou no meu aplicativo dificultando assim a prática do vídeo, então eu substituí pelo DigiHUD que é um aplicativo muito bom que eu já fiz uso dele e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá ok? Bom, começando, vamos lá! Bom, eu queria apresentar para vocês o DigiHUD, ele é um monitor de velocidade via satélite com bússolas e outros recursos voltado para automobilismo, que esse sistema é mais focado para que você possa colocar o aparelho virado de frente para o para-brisa onde a imagem será invertida e você poderá visualizá-la pelo para-brisa quando estiver no seu carro, no final do console. Continuando, como podem observar, ele já tem a marcação de quilômetros, mas vocês podem trocar pela marcação de milhas por hora, na parte superior da tela nós temos a bússola, ao lado esquerdo da parte superior nós temos o relógio, no lado direito nós temos a marcação de velocidade atual, certo, que é o TRIP, logo abaixo do lado direito nós temos o medidor de bateria e do lado esquerdo nós temos o sinalizador do sinal via satélite do GPS, tá certo? Assim que nós tocamos na tela, em qualquer ponto da tela, é exibida a lista de opções onde você pode personalizar o seu DigiHUD, nós temos a primeira opção como a saída do DigiHUD, para você encerrar o aplicativo, esse Window Background Mod significa que você pode minimizar o aplicativo e utilizar as outras funções do seu aparelho, do seu aparelho celular, enquanto você tem o monitoramento do DigiHUD, tem o HUD View, que é para o sistema de automóveis, tem o Speed Unit, que é justamente para você configurar se é milhas por hora ou quilômetros por hora, tem o Setting Warning Speed Sound, que é onde você pré-configura uma velocidade mínima ou máxima e caso você atinja a máxima ou ande abaixo da mínima, o aparelho vai emitir um som, um efeito sonoro e alertando sobre a sua velocidade, tem um brilho para você regular a medida da intensidade da tela nas suas atividades para não incomodar sua vista. Display Color, são as cores, existem atualmente dez opções de cores, desde branco, nós vamos para rosa, para as mocinhas, nós vamos para azul, para os rapazes e por aí vai, então você tem a opção de personalizar com as cores. Continuando, existe o Unlock Screen Rotation, que é nada mais do que apenas o sistema de bloqueio de tela, certo? Com rotação, então significa quando você bloquear a sua tela, você vai ter o aparelho, o aplicativo sendo demonstrado na sua tela de bloqueio, na parte, no formato de retrato ou no formato de horizonte, no caso quando você deita o seu aparelho celular. Temos as configurações, vocês podem notar que todas as opções que estão marcadas são as que estão sendo apresentadas no painel principal. Então nós temos mostrar a hora, mostrar o medidor de voltas, nós temos a mostrar a bússola, mostrar a velocidade máxima, mostrar a velocidade atual, no caso constante, velocidade média, mostrar o pause ou reset button, que é mostrar o botão de pause ou de reset, mostrar o display de bateria, que é aquele mostrador que fica na parte inferior direita, onde nós, na apresentação que eu mostrei a vocês, o sinal de satélite, que é aquele sinalzinho do satélite amarelo na parte inferior esquerda, temos esse Speed Display Alignment, que é, eu não sei ao certo o que é, mas, ah sim, é justamente a questão dos quilômetros e milhas, é só o posicionamento, se você quer que ele fique sendo mostrado no lado esquerdo, lado direito ou no centro, logo um pouco acima da velocidade. Temos o DIGIT SEGMENT GLOW, essa informação realmente eu não sei, mas se eu não me engano, aqui só é disponível na versão PRO, então é na versão paga, e ao final nós temos não coletar estatísticas anônimas usadas, então provavelmente isso diz respeito a questão do acesso da nossa internet ou do próprio sistema de monitoramento pelo GPS, para não ter acúmulo de informações desnecessárias no seu aplicativo, tá certo? Bom pessoal, esse é um aplicativo bastante rápido, bastante leve, ele inicia rapidamente, da mesma forma como também é encerrado rapidamente, então é um aplicativo muito objetivo, muito prático e ele carrega, eu acredito que ele carrega um pouco de cada um dos últimos três aplicativos que foram apresentados nos vídeos anteriores, então vamos lá, ele tem um menu, não é necessário fazer login, ele já é aberto diretamente, então você não precisa estar conectado à internet, basta o sistema de GPS, esse menu é muito parecido com o menu do Road Bike Pro, tá certo? É um menu bastante explicadinho, sendo que o Road Bike Pro ele ainda possui subseções, o que dificulta um pouco o acesso para determinadas definições, esse aqui não, esse aqui já vai direto ao ponto, nós temos a questão da objetividade, é um aplicativo que leva você direto ao ponto, ele não faz muitos arrudeios, assim como o GPS Velocimeter, e é um aplicativo que tem uma interface bem arrojada, uma coisa bem high-tech, muito parecido com o ULICE Speedometer, então se nós formos comparar, certo? Nós temos aí um conjunto de características em específico, que mescla um pouco dos três, então a minha nota, podemos dizer, a minha análise final, é que é um aplicativo que é muito bom, como ele tem a junção dos outros três aplicativos, juntamente com a leveza, certo? É um aplicativo muito bom, é um aplicativo muito eficiente, é um aplicativo que eu recomendo, tá ok gente? Bom, eu agradeço por terem assistido o vídeo, caso não sejam inscritos no canal, por favor peço que se inscrevam, por favor assinem também, ativem também o sininho de notificações, se gostaram do vídeo, deem aquele like maroto, só dessa forma eu vou poder continuar lançando novos vídeos, lembrando que são sempre em segundas, quartas e sextas-feiras, só com detalhe, essa linha de vídeos que eu estou nessa série e de analisa, é uma linha onde eu estou lançando dois vídeos a mais, certo? Uma série com dois vídeos bônus, aos sábados e domingos, porque são cinco aplicativos, então eu estou lançando na segunda, quarta e sexta, sábado e domingo também, tá ok? Serão, em caso, aproximadamente cinco vídeos de cinco aplicativos, então serão 25 aplicativos analisados durante esse período de tempo, então eu peço por favor que curtam os vídeos, se inscrevam, deem, façam comentários, deem dicas, tá certo? participem do canal, dessa forma eu vou me manter sempre informado sobre tudo que acontece com vocês, com relação a patinação inline e vou poder estar trazendo sempre um conteúdo novo e atualizado para vocês, tá ok galera? Muito obrigado, fiquem na paz e até a próxima! Inline the Courses Pad, Roberto, fui!